E aí galera que curte o nosso canal, sou o Leonardo Maroto e esse é o canal Tudo Vira História. Trazendo pra vocês mais um poema acústico, tá certo? Ele também faz parte do livro Metamorfose e está disponível no Outepad. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar e vocês vão achar bacana, tá certo? Esse poema, gente, trata de um cara que desacreditou do amor por tantas vezes que foi enganado, tá certo? Quero pedir, antes de começar a restar, pra você deixar seu joinha, compartilhar esse poema para várias pessoas verem e pedir pros seus amigos se inscreverem no nosso novo canal de entretenimento, tá certo? O nome do poema é Jogo de Azar. Fui tolo, eu acreditei que era dessa vez Fui tolo, eu me entreguei e nem pensei Que fosse mais uma peça da vida Eu não estava preparado Eu não aguentei Fui tolo, eu acreditei nas suas palavras Fui tolo, eu acreditei no seu amor Fui tolo, mas a culpa é só minha Eu estou aqui perdido Eu nem sei mais quem eu sou Fui tolo, como pude deixar isso acontecer No fundo eu sabia, mas eu paguei pra ver Eu apostei e me dei mal Fui tolo, como pude deixar isso acontecer No fundo eu sabia, mas paguei pra ver Eu apostei e me dei mal O amor é um jogo de azar Se a gente vacilar Ele acaba com a nossa vida Eu fui mais um que acreditou Em uma história de amor Que acabou com a minha O amor é um jogo de azar Se a gente vacilar Ele acaba com a nossa vida Eu fui mais um que acreditou Em uma história de amor Que acabou com a minha Espero que vocês tenham gostado Se vocês se identificaram no poema Deixem aqui nos comentários E falem o que vocês estão sentindo Tá certo? Até a próxima